E aí pessoal, tudo de boa? KGAMESELANDO aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma deck análise do canal É como eu prometi pra vocês, dessa vez eu vou trazer pra vocês os Yosenju, né galera? É um deck assim que eu gosto muito, muito, muito mesmo, eu tô usando muito ele, demorou O 3, eu tô gravando esse vídeo logo depois do Shadow, que eu não sei qual que eu vou postar primeiro E ele participou do Shadow, eu acho que ele não vai participar desse porque ele vai sair De qualquer forma, vamos lá, vamos continuar Então, o Yosenju galera, é um deck assim, muito bom, eu gosto muito, eu curto muito a mecânica do deck É muito boa, é, eu vou confessar pra vocês, é um deck assim que eu custei pra achar defeito Nele Não é um deck fácil pra achar defeito não galera, qualidades Assim, o deck tem muitas, qualidades assim, qualidades é consistência também Ai, gente, é muita coisa que eu tenho pra falar Eu, o vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu ia, eu vou dar só uma decklist pra vocês dessa vez Mentira, eu vou dar pra vocês a decklist de algum, de algum, de algum campeão Que eu acho que, acho que Yosenju ganhou alguma coisa recentemente Bom, eu dou a decklist tudo na descrição do vídeo Só clicar no botão mostrar mais aí, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo Então galera, vamos começar o vídeo Primeiramente, uma coisa que eu pensei em fazer nas deck análise pra vocês Que eu acho que vai ficar mais fácil É eu falar as cartas do deck Vai ser mais fácil Na hora de montar a list De adaptar ela ao seu modo Pra quem não conhece as cartas do jogo Claro, a maioria das cartas Então eu acho que vai ficar melhor Vamos lá, eu vou fazer isso rapidinho Rapidinho, rapidinho Um Dunder King Ryo, dois Tsujuki, Yosenju né Dois Yosenju, Tsujuki Yosenju, três Yosenju Kama 3 Nome do bicho é Kama 3, né Três Kama 2 Três Kama 1 Duas Upstart Goblin Uma Reject Três Fire Formation do Ki Três Duality Duas Mystical Uma Soleno Arging Uma Macrocosmo Uma Torrential Uma Venet Três Lose Lose Um Turn Uma Ja Of Favoris Três Mint Crush Duas Mirro Força Uma Dimension of Prison Três Winged Chain Side Deck Side Deck, né Duas Maxi Duas Fire Hand Duas S-Hunt Light Impressionante Minimil Duas Shadow Impressionante Minimil Duas Iron Wall Duas Mistake Duas Mistake Uma Mystical E uma Twister Eu vou tirar a Twister aqui Porque eu esqueci de colocar uma carta no side deck Que eu já vou até já colocá-la de uma vez aqui Que é a Soul Dream Então, nada de Twister, tá galera? Soul Dream Tá salvado Beleza Extra Deck Um Gagagagal Cowboy Um Stellar Knight de Amode Um Appear Pet Phantom Um Delteross Um Castel Um Ragnar Zero Um 80 né Um Insect of Night Um 101 Um Brotherhood of the Fire Brotherhood of the Fire Tiger King Um Abyswella Um Número 82 Um Shidori Um Stellar Knight Ptolomeus E um Concelar Playouts Beleza Agora sim Vamos a Deck Análise Galera Yozenju é um Deck Que se baseia muito No Normal Summon O que não é comum Hoje em dia Os Decks se baseiam Na Especial Summon Yozenju veio pra mudar isso Eles também tem Especial Summon Óbvio Mas assim Eles tem Pêndulo O Yozenju galera É um Deck Pêndulo E Normal Summon Eles tem a Pêndulo Summon sim É horrível O A Pêndulo deles Eu não gosto Delas Eu acho Nútil Pra mim Eles tem Pra mim Yozenju é Solte Sul Cama 3 Cama 2 Cama 1 Só Mais nada E assim O Deck é baseado Na Normal Summon Esse Deck é baseado Na Normal Summon É E E assim Dá pra tirar Muita vantagem Galera Muita vantagem Disso Muita vantagem Principalmente em vantagem Em cima da Venet Porque é um Deck Que não sofre Que não sofre Com ela Inclusive Quando você tá Na Miho Quando você tá Com o Yozenju Seu oponente tá De Satellite Bannerbiz E Shadow Ele provavelmente Vai tirar a Venet De Vai tirar a Venet E Reject Venet E Reject Da Arqueoli De De Mendeck Né De Colocar ela Forside Porque Os Yozenju Galera Quando eles são Normal Invocados No turno Que eles são Normal Invocados Eles voltam Pra mão Então Reject Da Arqueoli É inútil Enquanto a Yozenju Inútil Realmente Eu não recomendo Deixar esses cards É realmente Inútil No caso da Venet Como eles fazem Normal Summon E eles controlam O campo Através Do Normal Summon Não precisa Da Espécio Eles abusam Muito dela Quando a Venet tava três cara era muito foda e eu já era muito foda continuou foda pra caralho mas em mais convente agora vem que está um né para dar uma limitada um pouco da manhã se ligado mas assim eu vou explicar para vocês que as quatro casas os quatro principais dos em julho né vamos lá que surgiu que galera ele eu não use em julho que durante a fase de jogador né de qualquer jogador durante a dar mais tempo quando usage o batalha com o monstro do seu oponente você pode descartar eles e os em julho que tá batalhando de mil pontos de ataque ou quando ele está no campo você pode escolher um nos em julho monstro no seu campo e ele ganha mil de ataque inclusive você pode escolher mesmo e assim isso é muito bom mil de ataque e o cama 3 a 2.500 como a 2.800 já 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 passa o trichula né e o cama um vai para 2600 e sim isso é muito bom não me perguntam cai por que você não tem três outros se julgue galera se julgue ele não invoca o outro eu vou comentar agora galera quando os engenheiros são normais invocados em boca pela normal eles podem imediatamente invocar outro e os em julgo no caso do cama um um dois e três o que isso não tem esse efeito então acho que não é viável usar três dele é exatamente por isso dois é o recomendável e essencial um é burrice dois é recomendável e essencial três para mim não é muito viável mas você pode tentar não custa tentar é cama três galera quando o nyozenju inflige um dano de um dano ao seu oponente sem ser ele você pode adicionar o nyozenju do card do seu deck para passar um certo cama dois galera você pode reduzir você pode atacar os oponentes diretamente com essa carta porém o dano infligido é cortado pela metade então são 900 de dano mas quando você joga com efeito do sissu são 1800 pontos de dano desculpa são 1400 pontos de dano então e é assim é um dano considerável né diretamente como ataca diretamente vai se invocando e tem o cama um e quando você controla outro e os enjus monstros você pode escolher uma carta face up no campo e retornar para a mão do seu oponente uma carta no facebook no campo do seu oponente e retornar para a mão eu falei me desculpa é tipo agora duas horas da manhã eu tô morrendo de sono praticamente mas vamos lá vamos prosseguir não pode parar o show não pode parar só que não é mentira tá então então vocês notaram também que os nyozenju são 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 vento né são do atributo vento wind todos eles todos eles tudo é que raiou sai de deck no main deck já falei mãe sai de deck no main deck não é que é ótimo e quando e no nyozenju não é diferente eu acho que essa carta muito boa no nyozenju beleza assim vocês notaram galera que todos os nyozenju cama um dois três e o tsujuki são best warrior né ou seja fire formation tem que ir obrigatória né quando é ativada você pode adicionar um um best warrior tipo de do nível 4 ou menor do seu deck para sua mão e todo o best warrior tipo que você controla ganha 100 pontos de ataque assim tem que obrigatória porque você pode buscar os nyozenju né como eu disse são todos o best warrior um a jack a jack é para emergência nessa parra e aqui é recomendável goblin duas porque já coloquei três do art coloquei goblin no lugar do do daquele bicho não catecadinho não tava curtindo muito ele não falece nada só saber eu queria andar o pó e no deck não sofre porra nenhuma com a limitação do do art porque como eu disse ele não precisa da especial segundo para vencer ou jogar né ou jogar então três do art é ótimo excelente duas místico para cartas para dois místico não é místico é místico sem comentários em relação a trap galera uma uma coisa muito boa do eozenju uma uma qualidade muito boa dele é ele poder usar ele poder abusar de cartas insana sabe tipo marco cosmo deck pode usar muito de macrocosmo eles não precisam do cemitério para nada galera então assim deck pode usar muito da macrocosmo pode usar muito a dimensional fisuri que eu não coloquei ela no main deck sem espaço mas ela também serve o mani pode abusar muito da venite de uma maneira boa o 10 como não faz especial suma pode abusar muito da linda da feda puta da desgraça dessa carta né da luz um turn que chegou no dia 16 de maio pra gente que posso tá usando ela né eozenju pode usar ela inclusive ela tá três aqui porque não vai negar os efeitos dos eozenju porque eles são invocados pelo normal suma não especial suma o deck não sofre porra eu não tenho nenhuma com essa carta uma carta é já o favorece é cara velho essa carta é boa em qualquer coisa em qualquer década essa porra e tomar cinco casas do cemitério para o seu deck pode retornar as os espel pode retornar a sua duarte místico o marco one game deles torrent o meu fóssil semente creche tem de ou os próprios eozenju né eu gostei galera não me arrependo de colocar uma cópia dessa carta não mais de uma é burrice tá então não coloca três min de crush e falando de min de crush já me livro do que eu quero falar da mente cruxa galera mente creche é até o pesadelo do uso de mim de creche torrente atribute me reforça são três trepes pesadelos curioso principalmente a mente creche e a torrente atribute e como que ele pode vai descer no monstro você espera seu pânico desse último está torrente a isso pode tudo ele pode vai é o uso de um ele não tem uma dificuldade boa para trabalhar em cima para dar uma reviravoltas eu não estou muito bem aplicada é sério mesmo então eles não tem bicho que invocam do greve né tipo eles não têm um ouço eles não têm um ouço nem um coxo ouço lá é é complicado eles viram desculpa é você já que é um sonho então é complicado eles virarem eu acho que o zenzhou é um deck assim que tem dificuldade para lidar com campos bem estabilizado de outros decks ele não que ele não consegue se você não tomar uma alguma coisa você vai deixando seu zenzhou e o camão vai retornar um face card com seu oponente controla já dá um controle bom e se você já tiver 3 e já pode dar um x e pão ver né pode fazer o terói já pode fazer o arp e o pitolo já pode fazer o deutorosa ou arp e né no caso que é o que eu dou no exemplo assim ele tem um pouquinho de dificuldade em relação a lidar com campos estabilizados ele sofre muito quanto a torrente atribute a torrente atribute é a ruína do deck literalmente essa carta explode você quando toma uma torrente atribute em quatro ou três anos você já perde o duelo se você não tiver nada claro você pode automaticamente você já tipo tem o que 5% de chance de vencer o duelo não vai ter 5% de perder e de crush até pesadelo midcrush também assusta porque como os yuzenju volta para sua mão galera quando eles são invocados eles vão voltar para sua mão e o seu oponente vai saber o que tem na sua mão vai da mente que a gente vai descartar o jiuzenju lá né você vai ficar lá porque ele vai descartar o jiuzenju você não vai poder jogar então como eu disse galera o deck tem consistência vocês podem ver que tem três tem que duas goblins 3 duality sem falar que o cama 3 o cama 3 também dá um certinho né o deck tem muita trap para defesa muito muita trap mesmo para defesa assim é muito bom esse deck a normal suma deles é muito boa e como eles são do vento galera eles podem usar de 25 com o vestidor e no yuzenju não é não é nada difícil fazer chegar a ter três ou quatro monstros do mesmo nível no campo né ou seja dá pra fazer o que nós fácil dá pra fazer um ap e pet fácil né é seu oponente essa ele pode atacar seu planeta diretamente e seu oponente não pode trajetar ap e monstro por efeito ou por ataque enquanto ativa no campo e durante cada uma das vezes você tira o material dele assim ele é muito bom e o efeito quando ele tem esse material ele é bom galera bom para dar um controle dar um controle é legal esse bicho como dele não poder ser atacado e não poder ser trajetado por efeito de cartas no seu oponente é ou fazer o deuteross e jogar um diamante filho dele se você tiver que construir desculpa se você tiver bastante compreensão da urban abyss talvez infernal se você quer não tiver milado o deck inteiro é bom é uma coisa que eu tenho comenta do extra mesmo é o hotel night tomas galera o efeito deles o seguinte uma vez poste em vocês um efeito dele parecido com o do set of night na vez que tinha e depois de deitar três segundos na terra fora dessa carta e esquecer um monstro do seu extra deck com um rank maior maior do que essa carta exceto não me irmão então eu coloquei o play aí o play eles né que eu acho que o melhor rinque 5 que eu achei sem ter nome no nome né que o efeito é o seguinte uma vez por dentro de um treinador você pode escolher de tirar uma testemunha dele e retomar uma carta no campo para mão pode ajudar pode ser um efeito bacana pode ajudar bastante esse efeito e o piton amelde ele durante a sua interface você pode fechar um um satanite do seu extra deck com um natural para ele e como ele é uma vez que tinha e você pode sair no turno do seu oponente também né então assim dá para você deixar um player no turno do seu oponente pá tem 2.600 pontos de defesa uma defesa boa segurável e assim você pode também descer o o diamond de cima dele né para você não tenha três para fazer o deitoral você pode descer só com dois né o diamond de cima dele é e assim como eu já disse uma qualidade que o deck tem muito boa que eu acho que é uma das melhores qualidades para é a melhor é o poder de abusar de caças de traps muito boas né como o macrocosmo e dente sem sofrer porra nenhuma o macrocosmo e dente mais altamente sem sofrer consequência é como eu disse mindcrush é tipo dói muito você tomar mindcrush com o zenzhou você praticamente sério você fica muito puto porque você não vai jogar e o cara vai descartar seu zenzhou e como eu disse o zenzhou não tem misto no bloco do grave e pá então isso é um milagre para você e o zenzhou não dói muito quando você toma e aí você pode ver o deck não para você aí você me pergunta caiu daqui tomou muito sai da que tomou mintcrush estão de atributos não posso decide e assim de né assim de eu coloquei elas mais para mim promete e também são boas contra satanás mais então deixá-las do site mas assim deve tomar de site de casa mesmo assim é que quebra mesmo realmente grande ou a torrente não fosse não muito porque você pode ver se você tiver que ser quando você faz um z para tentar tirar ela no caso vestidouro para tentar tirar ou você tem um né para tomar um fóssil não ser destruído você não não ter você continuar com o monstro no campo e pá e assim é ele controla bem o campo e o zenzhou quando você tem muito zenzhou porque você vai descer no monstro você bate e eles voltam para sua mão e no como cama 2 pode atacar diretamente você pode ficar fazendo um loop bacana sabe o seu oponente chama muito ponto de vida dele e adicionando o zenzhou card do seu deck para sua mão caso você controle também o cama 3 e assim quando o seu oponente também pode ficar com medo de atacar o seu zenzhou por causa do efeito de sua né mais mil pontos de ataque para 1.500 para 2.500 e 1.800 e 2.800 e 1.600 para 2.600 é muita coisa o praticamente você já tira o unicórnio você já tira o trichula né no caso do cama 2 você tira a winda com qualquer um deles você já tirando um coisa tira a winda com ainda num ae o deck ainda não faz pouca menina com o deck né eu dei exemplo dela porque é o que eu mais me lembrei recentemente sem falar que o zenzhou o zenzhou é desculpa galera eu tô com muito sono mas vamos lá sem falar que o zenzhou com a mão 1 ele pode retornar uma facelope no campo no campo do seu oponente para a mão dele ou seja ele retorna com o construct winda unicórnio trichula jimlock que não atrapalha a porra nenhuma do zenzhou mas retorna né ele é muito bom e como o deck vai debaixo de ser muito muito bom e para você fazer vários zenzhou no mesmo tempo você vai fazer 2 você vai fazer um um senhor bem feito sabote um ou dois e isso assim é muito bom e como o deck não sofre com duarte pela limitação de não poder colocar especial suma você basicamente vai ter um mais um você vai ter um mais um que você provavelmente vai querer ser uma trape né trape é o que não falta é a defesa do deck e as frete além do kutsu né a defesa do deck é as trape porque como os zenzhou voltam para a mão galera no tudo que são no nosso moneda seu campo fica muito vulnerável seu oponente te dar um otk te tirar muito life seu então assim trape são essenciais beleza denko seca fode muito o deck fato denko seca fode muito o e você também pode abusar da torrente porque como seus zenzhou vai estar na sua mão você vai explodir só o campo do seu oponente né e assim galera basicamente isso e os zenzhou um deck baseado na normal suma é um deck assim que ele tem muitas qualidades defeitos muito pouco já falei os defeitos para mim é que o deck ele tem dificuldade em virar com campos estabilizados ele tem assim ele deixa o campo muito vulnerável né para os zenzhou voltar para a sua mão não vou falar que é um defeito eles voltaram para a sua mão porque pra mim ele esse efeito deles eles entram tanto em defeito como qualidade né e assim outra coisa de defeito é tomar mintcrush toda hora toda hora você pode tomar mintcrush isso é um problema muito forte porque esse oponente vai ter acesso à sua mão toda hora então assim é um problema grave né um problema muito forte e tem que ficar esperto em relação a isso não coloquei a trap coat do zenzhou essa cara é a trap coat dos zenzhou galera só é usável se você usa o zenzhou pêndulo porque eu uso o zenzhou pêndulo porque o efeito dela é o seguinte se um spell trap o monstro efeito é ativado e você controla um zenzhou card e todos os zenzhou pontos que você controla é e os zenzhou monstro nega sua ativação e destrói todos os zenzhou que você controla um zenzhou monstro galera como os zenzhou voltam na mão você não vai ter feito para controlar ela vai ficar acertada lá à toa esperando ela é é ela serve mais para defesa sabe se poder descer os seus zenzhou e se você atacar sem tomar me reforce e pá fora para isso não e mesmo assim mesmo que esse argumento eu acho que não for não é viável usar ela a goblin já disse né para aumentar pouca consistência tirei o card card então goblin foi uma boa escolha como o deck é muito vulnerável ao atk e e o zenzhou volta para a mão já falei isso daqui muito vulnerável ao atk as traps ajudam muito né beleza os defeitos para mim são esses são esses que eu consegui encontrar realmente é um deck que tem pouco defeito beleza mas muito pouco na minha opinião e qualidades qualidades agora eu falo das qualidades a gente encerra o vídeo né esse vídeo não vai dar muito longo não porque eu não tenho eu é do isenju eu não tenho muita coisa para explicar e falar né qualidades galera o deck uma qualidade muito boa do deck é abusar muito de cartas muito boas muito muito apelonas no metagame atual né como maracocrosmo vende como uma macrocosmo vende e loise um turn que são trapes assim muito insanas e o e o zenzhou não sofre porra nenhuma usando elas né que eles fazem eles fazem a normal filmando eles lá eles não precisam do grave em compensação macrocosmo fode muito barnabys fode muito o shadow fode muito o necroz fode não muito mas fode um pouquinho clip off né pelos pêndulos não irem para o ex se não ser tudo banido por causa do que eu vou fazer o caminho e basicamente e é assim o burn do deck também é muito bom sabe como cama 2 ataque diretamente você pode ficar descendo ele atacando o seu caminho diretamente ele voltar para sua mão desce ele de novo ataca logo para a mão desce ele de novo ataca logo para a mão desce de novo ataca logo para a mão então você batalha com outro eozenji quando você infeliz o dano de batalha com outro yozenji um monstro né a consistência é muito boa a consistência do deck esse deck eu acho muito consistente é e os aches e poder usar aches vão ser bem só dois né tipo xidori e o arp e pet fantasmas é eles também podem usar galera o tiger king né porque são tudo best warrior então além de você buscar os potenkin você pode invocar o turd king para poder sentar o setar o tetekin e adicionar um outro eozenji que você queira para sua mão então é muito bom muito bom mesmo é sai de deck 2 maxi maxi é obrigatório né o deck faz muito especial cima maxi ajuda para dar um bastante faria serrente para que ele possa ter uma noite e o próprio eozenju né a própria minhomet que eu custo as índia na minhomete a divisão de milho eozen talanite eu coloquei uma só já da prisão de roxadal e bernabys por isso tem duas imperial ironwall necrose e ritual beast e hero também não até que hero até que não porque eozenju não sofre com o banimento praticamente tanto com o banimento eozenju não sofre então é muito boa mistake o deck faz search faz mas o mistake fode necrose e não fode o o yuzenju praticamente então foder pode pode foder um pouquinho mas não tanto e mystical né já tem duas no main a terceira e o website normal isso no drin que nega o efeito de cartas do cemitério e cartas de banho mas né que eu tinha esquecido de colocar mas já coloquei é então galera outra qualidade do deck que eu vou comentar agora é a facilidade de fazer estilo com z rank 4 fortes né insanos é o deuteroza o deuteroz né o próprio deuteroz que é 3 nos levou 4 monstros e por iuzenju isso não é nada e o deuteroz é um monstro muito bom então eu vou fazer um o pet lá né o fantasma lá e pá e assim o deck não toma rejeque não tomar que olhe é só cartas assim inúteis praticamente porque o z e o z e o alta por sua mão a não ser que você forma que faça sustento com z e até faz sentido você dar uma dar que olhe nele né que fazer não que faz sentido não que eu tô falando pra você quando você tiver deus em junho e o seu parente vai ser lá de xabal o negócio é se der você deixa uma rejeque para a emergência senão você não deixa e assim é muito bom galera eu recomendo muito vocês usarem esse deck eu curti muito mesmo perfeitinho do jeito que tá aí do jeito que eu vou comentar pra vocês eu vou tentar arrumar pra vocês a liste de jogo do campo eu não me lembro mas eu sei que os enjuvenescer alguma coisa recentemente que eu não tô lembrado vou tentar vou colocar a lista pra vocês na descrição do vídeo é só você clicar no botão mostrar mais então é isso galera o vídeo ficou por aqui esse vídeo um pouquinho mais curto porque realmente não tinha muito o que explicar eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso galera se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like para ajudar a notificação do canal é não esqueça de seguir as redes sociais do canal não se esqueça de se inscrever no canal beleza e é isso galera até o próximo vídeo valeu falou grande abraço fiquem com Deus até mais fui falou tchau